Oi gente, esse daqui é mais um vídeo sobre tipos de intercâmbio e dessa vez o meu amigo Felipe Valim ele vai falar um pouquinho sobre como foi o intercâmbio dele juntamente com a ESEC e pra quem não sabe do que eu tô falando, aqui nessa playlist eu explico certinho sobre o intercâmbio da ESEC e o Felipe vai trazer um pouquinho sobre a experiência dele, quanto que ele pagou, como que foi o processo então ele fez um intercâmbio voluntário durante 6 semanas na Europa com a ESEC e o Felipe também teve a oportunidade de trabalhar voluntariamente pra organização da ESEC então nesse vídeo aqui ele vai contar um pouquinho sobre esses dois lados do intercâmbio e eu queria muito, muito agradecer a participação do Felipe nessa minha playlist aqui porque gente, pra quem não sabe, o Felipe é um amigo meu da faculdade e a gente passou os 4 anos da faculdade no mesmo grupo de amigos ele era meu vizinho de porta lá no meu apartamento então eu tenho muito carinho por essa amizade e eu vou deixar as informações dele aqui embaixo caso você queira conversar com ele depois de assistir esse vídeo mas assiste o vídeo aí inteiro e comenta aqui o que você achou Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe tenho 23 anos, tô aqui hoje pra compartilhar um pouquinho da minha experiência de intercâmbio a pedido da ESEC, que é uma grande amiga minha só pra dar uma introduzida, eu e a ESEC nos conhecemos na faculdade fizemos relações públicas na UNESP de Bauru e foi aí também que eu conheci a organização pela qual eu fui pro meu intercâmbio então todo esse período foi de grande experiência pra mim e a Joyce se tornou uma grande amiga, uma grande vizinha uma grande companheira aí durante todo esse período de graduação que eu vou levar pra vida toda, mesmo ela estando distante no momento então eu vou contar um pouquinho do meu intercâmbio quando eu entrei na faculdade eu conheci a organização ESEC acho que muitos de vocês que se interessam pela parte de intercâmbio já devem ter ouvido de alguma forma falar da ESEC a ESEC é uma organização sem fins lucrativos presente em 127 países, se não me engano que promove a liderança de jovens que promove o intercâmbio cultural a troca de experiências entre jovens de todo o mundo basicamente por meio do intercâmbio e o intercâmbio social existem também alguns intercâmbios corporativos eu confesso que atualmente não sei muito bem como que está essa situação se a ESEC ainda continua trabalhando com intercâmbios corporativos mas o forte da ESEC realmente sempre foi intercâmbios sociais e foi o intercâmbio social que eu fui fazer vou me aprofundar um pouquinho com vocês sobre esse intercâmbio também que foi uma experiência incrível que eu jamais vou esquecer então quando eu conheci essa organização, a ESEC que é uma organização sem fins lucrativos eu passei a restar os processos seletivos para entrar e começar a trabalhar na ESEC como voluntário não ainda como intercambista, mas sim como voluntário eu acabei sendo aprovado trabalhei na ESEC por cerca de 11 meses quase um ano fiquei na ESEC trabalhando na área de IGV que eles chamavam que era Incoming Global Volunteer que é a recepção que a gente fazia para os voluntários que vinham até aqui trabalhar como voluntários na parte social a gente recebia muitos intercambistas da Colômbia do Peru, América Latina reservamos da Itália muitas pessoas também do Egito eu fui uma pessoa que recebia um intercambista do Egito na minha casa e ele ficou durante todo o período de intercâmbio alocado na minha casa por um mês e meio o Islan foi uma experiência muito legal também então eu tinha total contato com ele e com os outros intercambistas também durante esse período então eu era o responsável, um dos responsáveis do time por receber esses intercambistas aqui e fazer a integração deles com a cidade de Bauru na época a gente morava em Bauru estudava na Unesp então eu fazia essa integração com eles fazia reuniões semanais para entender como estava o projeto todos os follow-ups que a gente fazia diariamente também para saber se estava tudo certo com a Roche Family para saber se estava tudo certo com o projeto com os professores, com as aulas enfim era toda essa parte que eu trabalhava com eles e era bem interessante muitos desafios durante o dia a dia nos períodos de intercâmbio mas era uma troca cultural muito, muito válida e que acrescenta muito para todo mundo então eu gostei muito então eu tive várias experiências trabalhando na ESEC recebendo intercambistas fazendo toda a parte da experiência e do projeto deles desde a chegada na rodoviária aeroporto até o último dia deles aqui eu fazia parte do time que acompanhava eles em toda essa trajetória então eu conheci muita gente fiz muitos amigos então foi muito importante para mim isso e fui gostando cada vez mais do projeto e aí depois chegou o período em que eu poderia fazer um intercâmbio me deu uma vontade realmente de fazer um intercâmbio eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar gosto muito de línguas gosto de aprender coisas novas gosto de conhecer lugares novos gosto muito de cultura também então me surgiu essa oportunidade eu falei agora eu acho que eu já fiz tudo que eu poderia fazer pela ESEC agora chegou o meu momento de entender como funciona o outro lado como funciona para as pessoas que vêm fazer o intercâmbio também eu quero ser essa pessoa que vai conhecer outros países vai conhecer uma cultura nova e vai compartilhar um pouquinho da minha cultura também e eu fui essa pessoa acabei tomando coragem eu entrei em contato com os responsáveis pela ESEC de Bauru que promovem os intercâmbios era uma outra parte do time não aquela parte do time que eu trabalhava que recebia os intercambistas era a parte do time que mandava intercambistas para lá então eu não tinha muito conhecimento do processo não sabia como funcionava mas basicamente todo mundo me orientou lá existe um portal da ESEC que você pode procurar por vagas e oportunidades a gente sempre indica que você entre em contato com algum representante da ESEC que ele vai conseguir te orientar um pouco melhor inclusive procurar vagas para você que deem mais matches que tenham mais a ver com você e com a sua necessidade de experiência cada pessoa vai com uma intenção para o intercâmbio então eu acho que é muito importante você sempre ter esse contato com as pessoas da ESEC também da sua ESEC a ESEC está em mais de 127 países no Brasil tem várias sedes e que realmente podem ajudar você a encontrar o intercâmbio perfeito para você os intercâmbios da ESEC eles são mais curtos podemos dizer assim o meu intercâmbio ele durou seis semanas cerca de um mês e meio foi uma experiência muito intensa sempre mas que foi inesquecível não foi um período muito longo mas foi o suficiente para me trazer boas lembranças e grandes aprendizados também então o porquê de eu ter feito esse intercâmbio era porque eu já tinha tido todo esse contato com o pessoal da ESEC e sempre tive curiosidade em visitar outros países até então nunca tinha conhecido um outro país e foi uma experiência muito legal para mim em relação ao processo eu comecei a dar uma introdução em relação ao processo entrei em contato com o pessoal da ESEC passei um pouquinho do que eu queria das minhas preferências em relação até a localização eu gostaria muito de conhecer a Europa e já vou contar também para onde eu acabei indo durante o período de intercâmbio e aí a gente começou a procurar algumas vagas a princípio surgiu uma vaga para o leste europeu para a Hungria se eu não me engano mas aí aos 45 do segundo tempo quando a gente estava lá buscando mais vagas que o pessoal estava me auxiliando no portal surgiu uma vaga para a Itália para trabalhar na Itália na cidade de Trento que é uma província autônoma lá da Itália e aí eu acabei aceitando muito sempre gostei da Itália sempre tive muito interesse em conhecer o país e também por estar bem localizada lá no centro da Europa era bem fácil depois de eu poder conhecer outros países quando eu tivesse a oportunidade e não estivesse trabalhando então eu acabei optando pela Itália e aí juntamente com o pessoal da ISEC eu acabei dando match que a gente fala de dar um match na vaga e acabou dando certo eu passei por um bate-papo logo depois que a gente fechou o intercâmbio eu passei por um bate-papo bem rápido uma introdução com o pessoal lá da Itália mais ou menos para ver se daria tudo certo também e acabou dando tudo certo foi um bate-papo super tranquilo a gente fez um bate-papo em inglês foi bem sossegado o inglês eu já estudava há muitos anos desde pequenininho que eu falava inglês me formei em inglês já então a língua eu posso dizer que eu domino em relação ao inglês mas o italiano nunca tinha feito nenhum tipo de aula nada do tipo e lá o pessoal prefere mesmo que se fale a língua nativa claro que eles falam inglês porque vai muito turista mas eles preferem que fale italiano então eu fui na raça mesmo aprendi muito com Duolingo aprendendo na internet não fiz nenhuma aula específica foi bem de eu procurar e buscar na internet mesmo esse conhecimento fiz essa busca aí de conhecimento por cerca de dois meses cheguei lá misturando um pouquinho do inglês com italiano mas saí da Itália conseguindo falar muito bem a convivência com nativos funciona muito bem nisso e a gente acaba pegando a maioria das frases pelo menos as frases que a gente necessita para sobreviver a gente acaba aprendendo foi mais ou menos assim fiz essa entrevista acabou dando tudo certo em relação a valores do intercâmbio foi bem tranquilo mesmo eu acabei pagando 350 reais se eu não me engano é um intercâmbio bem barato e nesses 350 reais estão inclusos uma host family para você e uma refeição por dia no local no qual você daria aula que no caso foi na Università Popular em Trentina que eu dei aula que foi uma escola lá da cidade de Trento mesmo então assim o que eu precisei para esse intercâmbio eu precisei tirar o passaporte na época não tinha o passaporte então tive o gasto do passaporte tive o gasto também da passagem claro se eu não me engano eu paguei 3 mil reais na minha passagem era uma passagem direta ida e volta para Roma de São Paulo ia direto para Roma foi um voo de 12 horas e 30 minutos mais ou menos então esse valor foi cerca de 3 mil reais me lembro disso o intercâmbio em si realmente foi barato 350 reais tive que tirar o passaporte tive que conseguir também aquele certificado de vacinação dizendo que estava tudo certo minhas vacinas estavam em dia mas foi basicamente isso não precisei tirar nenhum tipo de visto você consegue permanecer na Europa na maioria dos países sem visto por cerca de 3 meses foi assim que eu fiz não cheguei a ficar 3 meses então não houve necessidade de tirar um visto e eu acabei indo então no total para ir foram 3 mil reais de passagem 350 reais mais ou menos para o intercâmbio em si os gastos relativos a tirar o passaporte que no momento não me lembro realmente quanto é e foram esses gastos que eu tive basicamente não é um investimento muito grande me lembro que fui para lá com 500 euros se eu não me engano foi isso 500 euros mesmo consegui passar muito tempo com isso lá fazendo uma boa gestão do meu dinheiro eu não recebia nada para estar lá era um intercâmbio 100% voluntário os intercâmbios da exec são 100% voluntários tirando os corporativos mas no meu caso realmente foi tudo voluntário então eu não ganhava nada para estar lá então eu realmente precisei fazer uma gestão bem legal do meu dinheiro depois até peguei um pouquinho mais de dinheiro na época meus pais me ajudaram com isso mas eu consegui fazer uma boa gestão então de investimento que eu precisei foi basicamente isso de requisitos que a exec pede você precisa estar matriculado em uma graduação se eu não me engano precisa também ter mais de 18 anos e precisa cumprir todos os requisitos de passaporte esse tipo de documentação eles não exigem que você tenha por exemplo um inglês ou a língua nativa no caso eu não tinha italiano mas é sempre ideal que você tenha pelo menos um conhecimento básico seja do inglês no caso da América Latina um espanhol para que isso realmente te ajude jogue a seu favor basicamente então não são muitos requisitos que você precisa são basicamente esses ter a partir de 18 anos vai cursando uma universidade e eu acho que é isso esses são os principais e aí em relação a experiência como eu disse fiquei 6 semanas um mês e meio um pouquinho mais acabei ficando umas 7 semanas deu quase 2 meses mas foi uma experiência muito legal que eu tive quando eu cheguei até Roma precisei pegar um trem para Trento era um trem uma viagem de 4 horas e meia assim que eu cheguei em Trento eu já fui recebido pelos representantes da ISEC lá de Trento eles me levaram até a casa da minha família da minha host family e eu dei muita sorte essa questão na ISEC pessoal de host family é bem na sorte sendo bem sincero é bem na sorte mesmo e eu acabei tirando a sorte grande eu já por ter tido trabalhado na ISEC eu já presenciei algumas situações que não foram muito legais que acabaram não dando realmente o match entre a família e o intercambista mas no meu caso foi o oposto foi 100% uma experiência muito boa eu tenho contato com a minha host family até hoje em datas comemorativas a gente sempre entra em contato a gente faz videochamada porque eles me marcaram muito fiquei muito feliz e na época eles até me disseram que os vizinhos o pessoal próximo a eles falaram nossa como você vai receber uma pessoa que você não conhece na sua casa e tal tem aquela questão da desconfiança mas ela falou não a minha host mal me falou não eu quero receber ele quero saber como que é a cultura dele e aí a gente acabou se dando super bem em nenhum momento tivemos nenhum tipo de problema foi muito boa mesmo a experiência que eu tive com eles dei sorte de ter um quarto só pra mim ter um banheiro só pra mim mas isso realmente do intercâmbio pessoal é muito na sorte mesmo eu acho que houve um erro de gestão vamos dizer assim do pessoal da ISEC lá da Itália que eu fiquei sabendo onde eu ficaria qual seria a minha host family a casa que eu ficaria quando eu estava chegando no aeroporto em São Paulo isso foi um negócio bem desesperador eu estava bem em choque mesmo então acho que foi um erro de gestão uma coisa que não deve acontecer de forma nenhuma você ser avisado onde vai ficar em cima da hora dessa forma mas aconteceu e foi assim e por sorte a minha família foi espetacular comigo tive boas experiências e aí falando um pouquinho sobre o que eu fazia lá eu basicamente dava aula de inglês e cultura brasileira pra esses alunos da Universitat Popular de Trentina de segunda a sexta das oito da manhã a uma da tarde então era bem tranquilo aos finais de semana eu conseguia viajar viajei pra alguns países consegui viajar pra França Holanda Alemanha Suécia e depois dei uma passeada lá por dentro da Itália mesmo tive esse tempo foi ótimo eu acho que a minha experiência foi muito por eu ter corrido atrás das coisas lá porque quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho que eu conheci o diretor e um dos representantes da exec estava lá eles não sabiam muito bem o que eu deveria fazer lá eles ficaram bem perdidos a gente não sabe se coloca ele numa aula de inglês eu participei de algumas aulas de matemática algumas aulas de italiano foi até legal o italiano mas algumas aulas de matemática de história que não era pra isso que eu tinha ido lá eu tinha ido pra ensinar inglês e cultura brasileira e eles estavam bem perdidos eles não sabiam como me delegar essas atividades em quais aulas me colocar separar um horário pra mim então eu acabei tomando partida das coisas eu defini como eu precisava realmente dar aula de inglês e cultura brasileira eu me juntei com as professoras de inglês a gente tinha duas professoras de inglês lá então a gente revezava trabalhávamos juntas eu perguntei pra elas se poderia participar das aulas delas e elas disseram que sim foram super receptivas comigo e esse foi o ponto positivo porque caso contrário eu ia ficar apenas frequentando aulas e não daria aulas porque eu não tinha realmente esse suporte assim do diretor da escola e até da própria Izequiel citei essa história pra eles eles agradeceram a minha resiliência e minha proatividade mas eles não sabiam muito bem como resolver esse problema então eu tomei partido e fui lá entrei em contato com as pessoas certas e as professoras me davam uns minutinhos das aulas delas pra eu ensinar o que eu podia de inglês dava algumas dicas pra eles também e ensinava muito da cultura brasileira que as pessoas tem muitos estereótipos sobre a cultura brasileira na Itália também não era diferente então pra eles era tudo futebol pagode samba e carnaval no Brasil e eu tentei tirar um pouquinho desses estereótipos deles no final foi uma experiência muito boa que deu pra perceber que eles aprenderam muito mais sobre o país também e já estavam falando em inglês comigo então eu aprendi eu aprendia muito do italiano com eles e eles aprendiam o inglês comigo foi uma troca bem legal e realmente foi um desafio no começo porque eu não sabia muito bem como me importar nunca tinha dado nenhum tipo de aula algo do tipo não fui com muitas aulas preparadas claro que eu fui com conteúdos preparados mas não aulas nunca tinha tido a oportunidade de lecionar anteriormente então foi um grande desafio pra mim fiquei com vergonha no começo não sabia muito bem como me importar é uma cultura diferente mas valeu muito a pena foi uma experiência muito boa no final o pessoal até fez uma homenagem pra mim agradecendo toda a experiência que eu tinha proporcionado pra eles e vice-versa a gente fez algumas comemorações de despedida então foi muito bom principais desafios que eu tive realmente no começo foi a língua claro que o pessoal fala inglês de alguma forma mas eles preferem que fale o italiano então a língua sempre acaba sendo um grande desafio pra gente fui num período de muito frio também cheguei a pegar menos 15 por lá então nunca tinha tido essa experiência de pegar um frio tão tão constante assim tão forte mas isso é um desafio que a gente acaba superando conhecia a neve não conhecia antes também foi bem legal eu acho que se eu tivesse tido uma experiência ruim com a minha host family seria difícil seria muito mais difícil mas eu tive a sorte de ter uma experiência incrível com elas com elas com eles foi muito bom mesmo eles sempre me deram todo o apoio a host family era constituída por uma mãe dois filhos que estudavam na mesma escola eu dava aula pra um deles tinha uma gatinha tinha a Lily também então foi uma uma experiência muito boa que eu tive com eles e não tenho o que falar só agradecer de coração por tudo que eles fizeram pra mim acho que o de feedback ruim entre aspas foi toda essa parte de gestão da organização em si com a diretoria da escola que eles não sabiam muito bem como me alocar lá como eu poderia ser útil então eu precisei ter essa proatividade de tentar aprender e entrar em contato com as pessoas certas pra aproveitar aqueles pequenos momentos aqueles minutos que eu tinha pra transmitir o meu conhecimento então eu precisei ter esse tipo de resiliência sem dúvidas e aí no final no último dia do meu intercâmbio acho que faltou ter um feedback faltou ter um último papo presencial isso não aconteceu no dia que eu tava indo embora pro meu intercâmbio do meu intercâmbio da Itália pra São Paulo eu mandei mensagem pros responsáveis da ISEC eles não tinham muito conhecimento que eu já tava indo embora e aí só souberam quando eu realmente mandei essa mensagem então eu agradeci pela oportunidade e eles vice-versa também mas eles sempre foram muito receptivos acho que faltou um pouquinho de gestão um pouco de aproximação do intercambista sendo bem transparente bem realista pra vocês mas no final foi uma experiência muito boa acho que valeu muito a pena assim jamais vou esquecer dessa experiência porque me fez uma pessoa melhor me fez conhecer novas culturas me fez interagir com novas pessoas conhecer novos lugares e esse era o meu objetivo principal dentro do intercâmbio então por isso que eu fiquei tão feliz e recomendo muito fazer um intercâmbio em suma pessoal a ISEC em si é uma organização muito legal que promove realmente as trocas culturais por meio do intercâmbio me orgulho muito de ter participado da ISEC tanto como voluntário quanto intercambista também ter recebido intercambistas eu gostei muito da experiência e se você se interessou peço que depois pode entrar em contato comigo peço que você procure também e busque as ISECs mais próximas de vocês porque a gente tem muitas ISECs no Brasil e essas pessoas com certeza vão conseguir te auxiliar no portal te auxiliar a buscar a vaga que você realmente deseja para o seu intercâmbio tá bom? então só até agradecer a vocês aí agradecer a Joyce também pela oportunidade valeu galera até mais e aí Legenda Adriana Zanotto